Com uma população cada vez mais envelhecida, as longas filas de espera e os constrangimentos quer nos hospitais, quer nos centros de saúde, têm empurrado os portugueses para o sédio privado, o que tem levado a um disparo dos seguros de saúde, que no final do ano poderão chegar aos 4 milhões. Apesar dos sítios alertas de que a falta de condições e de baixos salários estão a afastar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde para o privado ou para a imigração, o número de médicos e enfermeiros no setor público tem vindo a aumentar. Se no final de dezembro de 2018 havia 27.235 médicos no Estado, em março deste ano este número era 34.375, segundo os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Ou seja, no espaço de 4 anos e 3 meses há cerca de mais 5.140 médicos a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. A par dos médicos, também o número de enfermeiros tem aumentado. Se em dezembro de 2018 havia 46.130 enfermeiros no Estado, incluindo todos os vínculos contratuais, em março deste ano este número já era de 54.835, segundo dados da mesma fonte. Trata-se de um aumento de mais de 8.000 enfermeiros. Entre 2018 e 2024 tem-se observado um crescimento da receita e na despesa. O valor de despesa em 2018 foi superior a 10.000 milhões de euros e em 2024 espera-se que seja superior a 15.000 milhões, segundo o Conselho de Finanças Públicas. No ano de 2023, a despesa dos hospitais do SNS com medicamentos superou os 2.000 milhões de euros, os gastos de todo o ano de 2002 acima de 12%. A situação é absolutamente insustentável e deve ser criada um sistema que avalie o impacto real dos medicamentos, nomeadamente os inovadores que são geralmente os mais caros na vida dos doentes. Por exemplo, uma área onde é muito claro esse efeito é na Oncologia. A nível macro, a gestão do SNS interessa conhecer como se vai estabelecer a divisão de competências entre a ACSS, a Direção Executiva do SNS, como vai ser determinada a extinção das Administrações Regionais de Saúde, sobretudo no que se refere a como serão distribuídos as competências e os recursos, nomeadamente os trabalhadores, e que caminho será definido para as unidades locais de saúde, se é que alguma alteração é possível nesta altura, sem levar à ruptura do SNS. Vale a pena pensar nisto.